Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse da Igreja Católica... Chegou através de uma denúncia anônima de que havia um abuso contra coroinhas na cidade de Arapiraca, no interior do estado de Alagoas. E me falaram inclusive da possibilidade de ter um vídeo. Eu fui para Arapiraca, descobri que esse vídeo de fato existia, mostrava ali um monsenhor, a figura mais poderosa da cidade, uma cidade de bom porte no interior de Alagoas, numa relação sexual com menor de idade. Com a investigação nós descobrimos que essa relação sexual não era consentida e que havia também ali a confraria do silêncio, ou seja, a igreja local... Abafava o caso para que isso não fosse divulgado, porque havia muita gente envolvida. Essa que é a verdade. Então a grande dificuldade nessa história foi a de fazer com que as pessoas tivessem a coragem de denunciar. E para mostrar que essa imagem, que era de um coroinha, que passou a ser abusado desde 12, 13 anos, não era um fato isolado. E que não se tratava de um ato sexual consentido. Entendi. Um ato homossexual consentido, onde não caberia nenhum tipo de reportagem, porque a gente não faz reportagem sobre vida pessoal das pessoas. Isso se tornou, vira pessoal de indivíduos, isso se tornou uma reportagem a partir do momento que a gente notou que havia toda uma estrutura destinada a abusar de menores, ganhando a confiança dessas pessoas, usando o poder da igreja local. E isso era feito de forma sistemática e com a complacência de boa parte da igreja. Claro que estamos falando de setores da igreja. A maioria da igreja não concorda com isso. O Papa atual é um Papa que tem feito um trabalho extraordinário. O Papa Francisco tem uma preocupação. E ele mudou a história da igreja, porque ele é uma pessoa de muita dignidade, muito corajoso. E ele, de fato, fez uma revolução nisso daí. Mas na época em que a gente fez isso, não havia essa disposição. E eu lembro que no começo a gente sofreu ameaças, mas foram sete documentários onde a gente foi evoluindo. As vítimas começaram a ganhar confiança depois do primeiro documentário. A gente conseguiu registrar as várias ameaças. Até é uma matéria muito boa de ser assistida, porque ela mostra... A gente conseguia documentar toda essa estrutura que ameaçava as vítimas. As vítimas eram ameaças. Se elas contassem a história, e eles queriam saber que eu estava lá, elas seriam punidas drasticamente. Entendeu? E ao longo de sete grandes documentários, a gente conseguiu ouvir uma infinidade de vítimas. E o resultado final foi que três monsenhores, historicamente, foram pela primeira vez condenados. É a primeira vez que isso acontecia. É a primeira vez que o Vaticano... A primeira vez que o Vaticano... Já teve outros casos de punição. Mas foi a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abusos de sacerdotes contra coruinhas no Brasil. Esse foi um divisor de águas, essa história. Um meia-culpa feito pelo próprio Vaticano. Foi muito significativo. Inclusive, como ele é um capítulo repleto de detalhes, é o mais longo, inclusive. E quanto tempo você ficou lá? Chama-se Atrás do Altar. Atrás do Altar. E para você, como que é quando você pega uma coisa tão escabrosa com isso que é pedofilia? E como você tem o distanciamento, mas também você não pode ficar totalmente descolado da emoção? Como que funciona? Então, esse é o pulo do gato, né? Esse é o X da questão. Você não pode deixar com que a emoção te prejudique. Prejudique a sua capacidade de apuração. Mas, por outro lado, a emoção traz também uma sintonia com aquilo que está sendo vivido. Então, você não pode jamais se tornar um ser humano frio, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Você precisa perceber o sofrimento alheio, mas você não pode permitir que esse sofrimento alheio, isso equivale para as guerras, equivale quando eu tive que dar a notícia da morte do Ayrton Senna, você não pode permitir que a sua emoção pessoal prejudique a sua capacidade de apurar devidamente as notícias e de fazer o seu trabalho. Eu não concordo com repórteres. Eu não concordo, mas também não condeno, né? Repórteres que começam a chorar durante o exercício da sua função. Eu acho que você é pago e é treinado uma vida inteira, não para não se emocionar. A emoção é bem-vinda, mas para não perder o seu grau de precisão no relato dos acontecimentos. Você precisa relatar com isenção, com imparcialidade, e isso requer controle emocional. É fácil? Não, não é fácil. Eu condeno quem se emociona, quem começa a chorar no meio da matéria? Não condeno. Mas, particularmente, a vida inteira eu me preparei e me treinei para controlar as minhas emoções.